Se tirar eles daqui, eles não vão visitar outras associações, porque aqui é o lar deles, que não é uma associação, aqui é um lar. Então eles moram, eles precisam muito disso e a gente tem pessoas para ajudar eles aqui. Talvez se eles saem daqui, eles vão manter tanto amor, tanta compreensão quanto nós temos. Muitas das vezes eles tomam remédio todos os dias, então a gente tem essa preocupação. Tem que acompanhar os horários também, para não deixar esquecer de tomar os remédios. Se não interessa alguma coisa com eles, a gente procura doações para ajudá-los, para levar no médico, para pagar um remédio. A gente tem uma drogaria aqui que há anos, desde a primeira gestão, passou de pai em pai, foi filho em filho, quer dizer, né? Aí foi do pai, aí depois foi do filho e hoje é do neto. Então assim, a gente tem eles também que apoiam a gente, que está aqui, que dá um remédio, às vezes dá um desconto no remédio. Então assim, a gente tem muitas pessoas boas, porém, a gente quer continuar, a gente precisa continuar, porque... E precisamos de vocês também, né? Para ajudar a gente a ter mais força e entender que não é uma associação, aqui é uma família. Eu fico muito, eu tenho uma gratidão muito grande só de estar doando e ver o bem, porque nessa terra nós não vamos levar nada. Ela é uma que foi contratada da minha nova gestão, que eu já tenho que trabalhar com esse campo político, e como tesoureira, e assim, faz vários carros, né? E com muito amor, né, Amanda? Estou vendo. O principal é o amor, porque se não tiver amor, não tem nada, porque na vida a gente não vai carregar nada, nada, nada nessa vida. Se a gente vai carregar, a gente pode deixar lembranças e apenas no memório, porque até as fotos são rasgadas, né? É, exatamente. Parabéns, viu, Amanda? O Renato, que maravilha de história. Quanto mais eu conheço aqui, mais admirado e como ouvido eu fico com essa história linda, né? Sim, e eu quero e peço a Deus que o mesmo despejo que teve no Quilombola, favorável a eles, que venham ter para nós aqui também. É, nós vamos impedir esse despejo aqui, não pode acontecer. Ainda mais, Renato, são tantas as verdades, por exemplo, eu acho que foi o Juvenal que falou ali, veja, se a gente for olhar no mais profundo, quer dizer, uma casa mãe, que é lá, e que foi construída pedindo grão a grão, tijolo a tijolo, construída com doações, e com cegos pedindo, e por aí tudo. Agora, repassar isso, que é uma casa que foi feita com o dinheiro do povo, repassar isso, entregar para o empresário, que não precisa de nada, é um absurdo, não é? E outra coisa, é um prédio que vale acima de 4 milhões, sendo aí doado por 700 mil, uma bagatela, né? Uma bagatela, então assim, eu espero que esses vídeos, essas gravações, cheguem na segunda instância, cheguem até o Lula, a Macaé Evarista, para que elas realmente possam sensibilizar com essa história aqui, porque é uma história que ela não tem filho. Mais do que milhões, né, Renato? Nós estamos falando de vidas, né? Aqui tem uma história, como está registrado, em todas as imagens, pessoas que já se passaram, já faleceu, que muitas das vezes, quando a gente pede doação, a família que está doando, um filho, Então aqui não carrega só 2 milhões, aqui carrega 2 milhões de salários de vidas, que realmente precisam, que realmente lutaram para estar aqui, e a gente não pode perder uma luta por causa de uma coisa tão, assim, que talvez para os olhos de outras pessoas é muito grande, é muito dinheiro, mas é muito pequena pelo... O que isso aqui representa? É muito mais do que derrubar e fazer um prédio para outras pessoas, mas sim o que representa, que são os cegos, os deficientes visual, que precisam daqui. Porque se um dia alguém ligar e falar assim, olha, eu estou sem minha família, eu não tenho ninguém, a gente estará aqui para recolher, para pegar essa pessoa, dar amor e carinho, e eles começarem uma nova família aqui, um novo recomeço. Aqui é um centro de reabilitação, né, Renato Frei? Dessas mil cegos que já foram acolhidos aqui, são mais de mil sonhos construídos. E como eu já ouvi aí, pessoas que estão tocando a vida para frente. E futuramente precisa continuar, o poder público precisa, tem que reverter essa decisão, e o poder público passar a apoiar aqui firmemente. Entender, estornar o dinheiro do empresário, né, e perdoar a dívida da União Federal. É, o governo federal que perdoa tanta dívida aí para usineiros, para latifundiários, para grandes empresários e tudo, por que que não pode perdoar uma dívidazinha de 50 anos atrás, de uma associação única, filantrópica, que cuida dos céus, né? É tanta história, é tanta história para contar e para mostrar, não é uma fantasia. E para a sociedade é muito grande, né? Se eles deram essa oportunidade de perdoar a dívida da associação, nós vamos voltar, assim, a tentar ser uma associação como era antes, abrir mais as portas, trazer mais a sociedade para perto da gente, e sempre precisando, né, Renato, que é a sua gestão, é a transparência. Porque a transparência, a sociedade vai vir aqui e a gente vai prestar conta para todo mundo que lutou com a gente, entendeu? As portas vão estar abertas, vocês vão poder entrar quando vocês quiserem e ver que realmente aqui moram esse tipo de pessoa, aqui precisam de verdade. Porque só consegue saber quem vem, quem conhece. Então, as portas estão abertas para quem quiser vir e realmente verificar isso. É por isso também, nós estamos fazendo essa vídeo-reportagem aqui, mostrando por dentro a sede da União Auxiliadora, é do SEGS de Minas Gerais, que se receber mais apoio, pode inclusive acolher aqui mais uns 30, não é, Renato? Sim, nós temos vaga e espaço para isso, estrutura, a gente só precisa mesmo da compreensão do poder público, da segunda instância, que Deus toque os corações deles, dos embargadores, toque o coração da Macaia Varista, do Lula, realmente que eles se coloquem no nosso lugar. Abrir um processo de negociação que exclua o despejo, né? Sim, exclua o despejo e devolva o dinheiro para o empresário. Renato, agora vamos mostrar um pouco o refeitório? Sim, aqui, pode chegar aqui para dentro. Aqui são os lugares que as pessoas, as pessoas fazem a refeição. Aí estão as mesas, né, bem extensas, bem grandes. Ah, que beleza. Ali no fundo é a cozinha. Cozinheira? Ah, Dona Maria? Isso. Ah, que beleza. Dona Maria, boa tarde. A cozinha é a melhor parte, não é? Dona Maria, que dorme na cozinha aqui, tá? Vamos mostrar a cozinha agora, né? Sim. Beleza, vamos entrando. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Beleza, Frei Gilvander, tudo bem? Tudo bem. Beleza. A senhora que tem a alegria e a responsabilidade de cozinhar aqui para os irmãos. Isso eu faço, com o maior carinho e amor. É. Com o maior carinho e amor. Que beleza. O que a gente faz aqui, a gente ganha no céu, né? É, né? Fazer as coisas para eles. É, cozinha bonita, né? Fica fechosa aí, eu sou catrícia, catrícia. Fugão industrial. É. Que beleza, né? Você trabalha aqui com muito amor. Com muito amor e carinho. É. Eu adoro a minha profissão. O Dona Maria, você já ouviu falar dessa notícia aí, que todo o judiciário está querendo despejar os cegos aqui? Não pode não, coitada. Eles precisam disso aqui, velho. Com muita honra, eles precisam disso aqui. A gente cuida deles, né? É. A gente tem que cuidar deles. Isso aqui é o lar deles. O lar deles, aonde que eles veem, aonde eles convivem, muitas coisas que eles gostam daquilo demais, né? É. A gente vê como fazer muito boas coisas para eles aqui. Coitada, eles adoram aqui. Nossa, isso foi. Eles têm amor a essa casa aqui. Amor. Essa casa aqui é mãe para eles. Isso. Isso aqui é o cantinho deles. É. Não tem como eles abandonar isso aqui, não. Não tem mesmo. Pensa. Ó, cenoura aqui, que beleza. Ó, cebola. E lavanderia também, né, Amanda? Isso. Aqui, ali só fica a parte da verdura. A dispensa é do outro lado. Aqui fica a lavanderia. Eles não, muito deles, a maioria, na verdade, não consegue lavar a própria roupa. Então, eles chamam uma pessoa para vir aqui para lavar, uma diarista. E aí, a gente recebe a diarista nesse espaço, onde tem as máquinas. E aí, ela coloca para estender, e depois ela pega as roupas e sobe para ele. Então, assim, isso tudo já é um programa que a gente faz para estar dando uma vida de qualidade. Como eles falam comigo, vocês não me dão luxo, não. Vocês me dão dignidade. Aí, aqui, ó. E dignidade é o principal, né? Essa sala aqui é uma sala de música. Ela está trancada. Música? É, isso. Ela está trancada, mas aqui toca uma banda de cegos, sabe? Aí, eles fazem um ensaio aqui. A banda dos cegos? Que maravilha! No bloco Forró Cabra Cega, o destaque foi a banda formada por músicos deficientes visuais. Nota 10 para inclusão, né? Vamos lá. Vem, morena, pro seu pão. Moreninha, feita o pão. Eu quero ver, tua cabra. Carnaval combina com forró? O bloco Cabra Cega prova que quando o assunto é carnaval, tudo é possível. Este foi o primeiro desfile da banda que é formada por músicos deficientes visuais. Jerônimo é baixista e vocalista do grupo. Ele estava empolgado com a estreia. Eu estou quase voltando a enxergar de novo, de nervosismo. É uma experiência e o melhor de tudo, abrir portas para a nossa integração, para a sensibilidade, para outros músicos, incentivar outros músicos deficientes, que é possível. É muito trabalhoso, mas é possível. A banda antes era conhecida por forró no escuro. O bloco Cabra Cega fez bonito durante o desfile e provou que forró, carnaval e inclusão podem sim andar lado a lado. Aí aqui, ó, nós fizemos esse cantinho. É simples, vai no cantinho deles. Olha a sala linda aqui. É, aqui chama o nosso cantinho. Olha que maravilha. Aí eles, quando tem alguns que estudam, aí tem essa área aqui, que ela pode sentar para estudar. Aqui tem uma, por exemplo, chegou uma visita. Eles não querem receber no quarto. É aqui que eles vão receber as visitas. Ah, eles querem conversar em particular. Eles conversam aqui. Ah, eles querem escutar uma música. Eles adoram escutar música. Adoram rádio. Aí eles colocam o radinho aqui. Eles colocam o radinho aqui e escutam a música. Onde que eles passam a tarde deles, eu não sei, no quarto. Aí eu deixo sempre água, escutam. Aí quando tem alguém que eu trago um café, para eles ficarem à vontade. É um direito deles extrair a cabeça. É uma sala profundamente acolhedora, né? É. Faça mais o que você ama. Que maravilha. Parabéns, viu, Amanda? Que maravilha. Aí a gente colocou no pé, não. O nosso cantinho aí, são todos os cegos. Nós queremos trazer mais cego feminino aqui. O nosso cantinho. Então, no momento, a gente só tem masculino. Aí nós vamos trazer mais as meninas para cá também. Já estamos recebendo alguns chamados de meninos querendo vir para cá. Já teve na história, né? Porque a gente está acabando que, como a gente está mudando algumas coisas, essa sala, que vai ser uma sala que eles vão utilizar para fazer jogos, dominó, aqui tem um espaço, tá vendo? A gente vai colocar uma mesa aqui, mais cadeira, para eles fazerem um dominó e tudo. E aí tem mais gente querendo vir. Só que a gente está com essa dificuldade. E essa dificuldade pode ser que a gente não consiga trazer esse pessoal para cá. Porque eles querem vir ver o que está acontecendo, melhorias. Porém, a gente tem esse receio que é da justiça, né? Tem que superar esse problema, essa decisão da justiça. É, para a gente receber a gente. Exatamente. Parabéns, viu, Amanda? Que maravilha, viu? Que beleza. É a casa, como é o nome da sala mesmo? O nosso cantinho. Ah, o nosso cantinho. Beijo, mãe, vou te mostrar agora a gente. Com licença, Dona Maria. Pode entrar. Dispensa a maravilha, né? Nós temos muito feijão, foi do lado, muito feijão. Aí nós dividimos assim, por peixe, para não perder. Porque igual aqui, estamos em novembro, né? Aí vai finalizar, a gente já retira isso aqui e deixa apenas o de dezembro diante. Então, assim, janeiro, fevereiro, março, abril. Aí tem... Aí, por exemplo, o que a gente mais utiliza aqui? Arroz, feijão, sim. Leite também. Café. Café. Pão. Pão, tá vendo que não tem nenhuma dispensa. E material de limpeza que fica desse lado, que tem quase dado. Macarrão tem muito. Nós tivemos muitos doadores de macarrão. De açúcar também, nós tivemos muitos doadores de açúcar. Mas os demais, como carne. Carne, a gente coloca aqui, ó. Mas carne a gente compra sempre no nosso bolso. A gente nunca arruma um doador. Mas aqui, tá vendo? É bem... Tá faltando carne, né? Tá faltando carne demais. Faltando carne, né? É. A gente... Dinheiro do bazar que a gente arrecada, a gente compra carne. É... A gente precisa... Eles comam muito biscoito. Essas questões, né? Arroz, feijão, biscoito. Feijão tem muito. Mas arroz é muito bem-vindo. Óleo. Tem um óleo só. O Amanda aí, quem quiser fazer parte desse mutirão aqui, Vim conhecer e doar? Pode doar, pode vir. Ah, eu não posso doar. Mas às vezes você pode vir me ajudar a mexer no bazar. Organizar o bazar. Ah, eu não posso. Vem calar a mamazinha, tá? Lá aberto. Ao público, a quem quer. Qualquer doação é bem-vinda. Um real, dois reais. Um mantimento. E até mesmo a pessoa. Porque a gente precisa dessas pessoas. Se tem enfermeiro, por exemplo. Ah, eu sou enfermeira e tenho horário vago. É muito bom você vir. Que a gente tem... Eles têm que trocar curativo. Ter uma enfermeira ajudaria muito. Ah, eu não... Às vezes, uma coisa boba assim. Um termômetro já ajuda. Porque tem muita gente aqui que, às vezes, eles têm febre. A gente não sabe. Qualquer coisinha já é bem-vindo. E se quiser doar roupa pro bazar também, é muito bem-vindo. E qual o endereço e os contatos? Vem mais pra cá, Renata, por favor. Aqui é Rua Mármore, 664 Santa Tereza. Belo Horizonte, Minas Gerais. E quem quiser entrar em contato pra fazer doação, pode divulgar o número do telefone, Renata? Pode, sim. O telefone aqui é 34639800. Prefixo 31 de Belo Horizonte. Isso. Repetindo. 34639800. E as portas estão abertas. Isso. Não só doar, mas vocês podem vir e conferir o trabalho também, que a gente tá aberto a isso. Tem página na internet ou não? Atualmente, nós temos e-mail. O Instagram, nós não movimentamos ele ainda, porque não deu um tempo. Mas nós queremos abrir esse Instagram. Se tiver uma pessoa também pra vir, tirar foto, a gente montar esse Instagram novo, ajuda também. O Instagram da associação, ótimo, hein? Igual eu falei. Às vezes a pessoa não pode doar nada, mas pode doar o tempo dela. Montar um canal no YouTube, né? Nós temos também o e-mail, né? Que é o UAC, U de U, Suá de Amor, C de Casa, O, S, C, O de Ovo, S de Sábio, C de Casa, arroba gmail.com. Aí esse aqui é o nosso carnê. Qualquer doação é bem-vinda. Aí a gente tem uma motoqueira também pra buscar, caso a pessoa more longe ou não possa. A gente pede uma motoqueira pra buscar. E a pessoa doa e a gente entrega esse carnê com o CNPJ, tudo. Pra pessoa saber que tá doando exatamente pra associação. Ah, exatamente. União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais. Sim. Aí tem o CNPJ, tem endereço. CNPJ, Santa Tereza, Belo Horizonte, Minas Gerais, Recife. Telefone pra contato. Telefone pra contato. Um é o WhatsApp, né? O WhatsApp é 319-9653-9650. E tem o telefone que você pode ligar fixo, que é 3463-9800. Lembrando que o DDD é sempre 31. Valeu. Parabéns. Viva a luta e viva a União Auxiliadora dos Cegos de Minas. Precisamos vencer e Deus na frente sempre. Beleza. Renato, parabéns, meu irmão, por você tá coordenando essa luta mais do que sagrada aqui, viu? Também, velho. Muito obrigado pela sua visita e estamos aí firmes pra poder vencer essa batalha. É, exatamente. É inaceitável. A gente não aceita sair daqui. A gente não quer ir pra outro abrigo. Vocês vão bater o pé pra permanecer aqui. Sim, a gente reivindica esse local, esse lugar, que é nosso por direito. Aqui tem história, aqui tem vidas. Então são vidas que vão ser lançadas pra rua. Então a gente pede a Macaé Varista que ela possa se comover com os cegos aqui, tentar se colocar no nosso lugar e reaver, extornar o dinheiro do empresário que foi comprado aqui por uma bagatela. Nossos direitos vem, nossos direitos vem, se não tem nossos direitos o Brasil perde também. Nossos direitos vem, nossos direitos vem, se não tem nossos direitos o Brasil perde também. Nem nega nossos direitos, será negado também. Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém. Nossos direitos vem, nossos direitos vem, nossos direitos vem, se não tem nossos direitos o Brasil perde também. Nossos direitos vem, nossos direitos vem.